Fala aí galera, bem vindos ao maravilhoso mundo dentro do parênteses E hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de murder E tem alguém de fly aqui do meu lado na cara de pau, não quer nem saber Aí ó, já tá vendo né Weck, pode banir aí, viu o nick aí né Então galera, começa já este vídeo dando aquele joinha Se inscrevendo no canal se você não é inscrito E vambora logo pro vídeo Ai ai ai, ih, ah tá, não apareceu na minha tela Você é inocente, ah legal Ah, pelo menos é bom que eu não fico estampado na minha cara Você é inocente, se vira Olha o schnob aqui, de TNT ainda pra variar Cadê? Não, tem nada na piscina, tem alguma coisa na piscina? Não, tem nada na piscina Ai, não, pula, pula, pula Pula, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, não, ele tá me vendo, ele tá me vendo Corre, ai, ai, corre, 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 corre Meu Deus do céu, corre, 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 corre Sai daí galera, ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Corre aí, corre aí Ai, 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 ai É aquele ali, eu não vi o Nick direito Eu não vi o Nick, eu não vi o Nick Pelo amor de Deus, alguém taca a faca Taca a faca Não, taca a faca não Taca a faca não, dá um tiro nele Eu tô confundindo as coisas Pelo amor de Deus Ai, ai, eu não vi É esse, é esse, é esse, é esse Eu não vi quem era É aquele, eu não sei Eu não vi o Nick, eu não vi o Nick Eu não prestei atenção Não, não Sobe rápido Por favor, meu Deus Ai, me taca a faca Muito obrigado Ai, peraí, 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 peraí Peraí, peraí, peraí Caraca, quem era? Quem era? Era algum desses Ai, olha ali ele Olha ali ele É o Pedro É o Pedro É o Pedro Sobe de novo Sobe Eu não vi quem era Ele só foi ali pra me matar Depois ficou parado Agora eu sou assassino Ah, mas não aparece O gigante na tela Agora eu gosto Quando aparece Oi, amiguinho Não, não adianta fazer não Com a cabeça não Oi, Shinobi Volta aqui, Shinobi Oi, amiguinho Tchau Calma Não, 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 não Oi Não, 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 não Nossa, meu mal Eu tenho que botar mais sensibilidade Nisso aqui, cara Calma aí Calma aí Não Não Eu menti Eu acabei, eu acabei Não Eu não consegui, puta Eu não consegui botar Tempo no teletransporte Eu errei Eu apertei o 4 Era pra apertar o 3 Ah, mas foi boa Ah, inocente Cara, eu quero o Gunner Eu quero o Gunner Eu pego muito assassino Mas eu não pego muito Gunner É engraçado Acho que o servidor gosta de me dar assassino Mas ele fala que Acho que tem lá o código Um algoritmo no servidor Parente Caolho Não dá Aí diminui a minha porcentagem De ser Gunner Só me dá assassino Que eu faço melhorzinho Ai, meu Deus É muita gente Sai daqui Pera aí Muita gente Tenho medo de multidões Nossa Tinha vários scrapes ali Perdi tudo Ai, meu Deus Peguei E agora vazei Cara, falta pouco Falta pouco Beleza, beleza Ai, tem um ali Tem um ali Tem um ali Não Ah, o Shinobi Pegou na minha frente Vai rápido Vai rápido Rápido Eu tô lagando Eu tô lagando Eu tô lagando Ai, ouvi um tiro Meu Deus Quem atirou? Quem atirou? Eu tô lagando Olha ali Todo mundo parado Meu Deus Sei lá Vou aproveitar e entrar Vou aproveitar e entrar Ih, eu caí Eu só posso ter caído Não, não caí não Tô se mexendo lá fora Tô se mexendo lá fora Eu não sei o que foi isso Mas tudo bem O bom é que eu escapei da multidão Cara, eu acho que eu caí Eu caí? Tá todo mundo lá fora ainda? Não, eu caí Certeza que eu caí Tô falando aqui sozinho Aposto quanto certeza que eu caí Caraca, olha só Ih Sumiu todo mundo Nossa O que que tá acontecendo, maluco? Pera aí Eu peguei 12 scraps do nada Nossa, eu tô lagando muito, maluco O tempo parou, tá ligado? Pra mim Caraca, eu tô parado no tempo Pera aí, tem um scrap aqui Agora acho que voltou Acho que o tempo tá voltando Não, o tempo ainda não voltou Cara, eu tô parado no tempo Olha só Eu parei no tempo Olha, meu Deus Voltou tudo muito rápido Nossa, calma aí Nossa, calma aí Tem um scrap ali Pera aí Ai, meu Deus Calma aí, calma aí, calma aí Ah, o assassino me matou Eu tava com a arma Como assim? Calma aí Isso me lembrou Eu não sei se alguém viu o filme Peixe Grande Ele fala Quando se conhece o amor da sua vida O tempo para Só que ninguém te conta Que ele volta depois muito rápido A mesma coisa O tempo parou Do nada Ele voltou Eu morri Ai, meu Deus Eu sou inocente E tá lagando Pra variar Calma aí Vambora, vambora, vambora Vambora Vamos ver se o tempo não para de novo Tá achando o que, cara? Aqui é... Quase viagem no tempo, rapaz O tempo para A gente tem que... A gente do nada Se teletransporta pra outro lugar De macaco Ah, caí na minha árvore O Serra tá dando umas lagadas É, eu percebi, gente Agora eu quero ver jogar com lag Aí, quando eu tava de assassino Que tinha que tá lagando Aí, beleza Não, mas não Quando eu tô quase fazendo a arma Que... Ah, muito obrigado Aí, o Steve roubou Caraca, tem que ser puxado Não, na moral Eu não confio nos Steve Os Steve são todos ladrões, cara Sempre tem um Steve Que rouba meus scraps, cara Sempre Aqui tem um Agora não tá mais lagando Acho que foi só aquela partida Ai, ai Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi E ainda me matam O Steve rouba meus scraps E ainda me mata É isso aí Essa é a vida que os Steve fazem Os Steve são fora de lei, cara Os Steve são ladrões Os Steve são assassinos São tudo, cara Pelo amor de Deus Ai, ai, agora Ah, inocente Pra variar, né Pra variar, né O que custava me dar uma arma Dourada na minha mão, hein O que custava Peraí Calma aí Snow é tenso Cara, acho que eu vou lá pra meiuca Ah, eu vou lá pra meiuca mesmo Peraí Eu vou brincar no iglu? Não, não quero brincar no iglu, não Já tá todo mundo ali brincando no iglu Eu quero meus scraps Eu quero matar o assassino Opa, eu vi um tiro Aquele é o Gunner? Aquele é o Gunner Quem é aquele? É um cabeça de TNT Ai meu Deus, acho que ele não me viu Não, ele me viu agora Agora é certeza que ele me viu Não Não, não, não Não, não Ele acha que... Ele não viu que eu vou atrás da arma Ele não viu Acho que ele viu agora Acho que ele viu Ele viu, ele viu, ele viu agora Ele viu agora Ai, meu Deus Caolice Caolice Peraí Era um cabeça de TNT Mas eu não vi o Nick Peraí Sobe Cara, eu sempre 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 Fico preso nesses trecos Cara, que se dane Não vou por aqui não Caraca, só tem eu e o maluco Ai O maluco que vem aqui Peraí Opa Eu vi alguém ali Era alguém ali? Tinha alguém ali? O que que tinha ali? Eu não sei Minha visão me enganou Tem como subir por aqui? Tem Beleza Cadê? Tem alguém pulando ali Certeza que é ele Droga Calma Não Ele é um inocente Opa Ah não Eu laguei Eu laguei Eu laguei Peraí Eu tô lagando Eu tô lagando Ah não Não Calma Eu tô lagando Eu tô lagando Puts Cadê o cara? Cadê o cara? Ele tá vindo por aqui Ah acertei Viu? Eu tô com lag Eu tô com lag Agora não é só caolice não Agora é lag também Tá bom? Ai meu Deus Opa Vim do assassino Eu vim do assassino Eu vim do assassino Peraí Calma aí Deixa eu subir Calma aí Calma aí Eu quero começar aqui em cima A minha festa Beleza Eu tô lagando Eu tô lagando Tô lagando bem de leve Mas tô lagando Oi Tchau Oi Tchau Ih tem alguém aqui Quem é? Ih Shinobi Tchau Shinobi Tchau 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 Ih Olha meu mouse Olha meu mouse Ah Consegui 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 Beleza 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 Eu consegui Ah Você quis pegar a arma Né Eu sou safado Ah não Ele tá de fly Ele tá de fly Ah não Morre Morre Cheater Morre Cheater Odeio Cheater Morre Morre Pera aí Beleza Querendo pegar A arma Engraçadão Ô Todo mundo querendo pegar essa arma Bando de engraçado vocês Cadê o resto Cadê o resto Pera aí Cadê 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 Não tô vendo Pera aí Dez blocos Tá aqui embaixo Ali Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Vem cá O outro tá ali O outro tá ali É o último pra ganhar Calma aí Calma aí E aí E aí Amiguinho E aí Pronto Acabou Ah Apertei no esco Sem querer Ai meu Deus Ahá Vamos finalizar como Vamos finalizar como Meu Deus Homem-Aranha Homem-Aranha É vingança Pelo último Homem-Aranha Ah mano Eu tô lagando Eu tô lagando Pera aí Que eu tô lagando Ué O cara saiu daqui Ele pulou Nossa Ai Tem um cheater aqui Na partida Ele tá voando Ai droga Não peguei o Nossa Não 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 Teleporta Apertei sem querer o bagulho Eu não acertei o outro Cara que eu queria Ali o cabelo TNT ali Oi Oi Beleza Eu não acertei o outro Cara que eu queria também Calma Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Tem um TNT ali embaixo Tá achando que se esconde de mim Tá achando que se esconde de mim Cara Tem um O Gunner tá vivo O Gunner tá vivo Eu tenho certeza E não Ué O Gunner morreu Não era Era um Steve o Gunner Calma aí Vambora Agora começa a brincadeira de Busca e destruição Pera aí Ele tá Tá lá embaixo no esgoto Certeza Ou isso Ou tá me enrolando Tá aqui escondido em algum lugar Não Mas tá lá no esgoto Certeza Vou ter que ir lá Opa Eu vi alguém aqui Oi Agora eu vou lá embaixo Pegar o outro Que tá lá embaixo Pera aí Eu acho que tem alguém aqui embaixo Pera aí Pera aí Ali 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 Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Nossa 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 Capéi muito Calma aí Tem o DJ O DJ agora O DJ é do UFC Calma aí Ah eu vou morrer pro UFC Eu tô sentindo Cadê ele? 43 blocos Cara eu vou morrer pra ele Certeza Cadê ele? Pera aí Ele tá mal colocado Ele tá mal colocado Ah eu acho que eu sei Mas eu não me lembro Como é que eu chego aqui Pera aí Ele tá mal colocado Em algum lugar Pera aí que agora vai ser um horror Pra achar ele Não Não é caraca Eu não me lembro onde é que é Tem uma passagem secreta aqui Só que eu não me lembro Aonde é Cara calma aí Eu acho que eu lembro O Tenso Cara onde é que é Eu não me lembro Cara eu não me lembro Essas passagens secretas Calma aí Que agora vai ser um horror Acha ele Cara onde é que é Esse treco Dois mil anos depois Olha aí Dois anos Achei ele Achei ele Eu não sabia como entrava lá Eu não sabia Eu sei que tá passagens aqui Mas eu não lembro como abre ela Tá ligado Por isso que eu não consegui entrar E esse foi o vídeo pessoal Espero que vocês tenham gostado Mano Eu tava lagando nesse servidor O tempo parou Pelo menos eu venci duas de assassino Foram duas cara Eu não sei Mas pelo menos uma Eu tenho certeza que eu ganhei Mas eu tenho quase certeza Que foram duas Então galera Eu queria mandar um salve Especial Para a galera que gravou aqui comigo O Shinobi O querido Plays O PVP O DJ Gamer Que também tava aqui Ai Quem mais que tava mesmo Nossa Caraca eu não me lembro De verdade eu não me lembro Eu tenho muita dificuldade Em me lembrar de todos os nomes Ah não Tinha Need Girl Alguma coisa assim também Eu lembro que tava Então galera Deixa um joinha Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Que a gente vê no próximo vídeo Falou galera Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON